Na cidade de Caratinga, um mandado de busca foi cumprido e uma arma de fogo foi apreendida nessa terça-feira. Essa que aparece na imagem aí, né? As ações foram realizadas durante a operação resguardo da Polícia Civil. De acordo com a própria Polícia Civil, a arma foi apreendida na casa do suspeito de cometer o crime de ameaça, né? Na forma da lei Maria da Penha. Então, naturalmente, ameaça contra a mulher, né? O detalhe, mais uma vez, é que o caso foi registrado no Dia Internacional da Mulher, que a gente falava ontem, né? Não basta só poesia e música, né? É, tem que ter novas atitudes pra que isso não continue acontecendo, né? Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado estava com o registro do armamento vencido. Aí não tem jeito, né? Por isso, então, a arma foi apreendida, né? Porque tem uma data de validade, né? Então, não foi realizada a prisão do suspeito, mas a arma foi apreendida, né? É, tá aí.